O Fiat Línea, conhecido por suas qualidades de um sedã elegante, requintado e confortável, chega à linha 2015 com um novo design. O modelo que sempre primou pelo alto nível de equipamentos, passa a incorporar itens e tecnologias que vão destacá-lo ainda mais no mercado. Vendido nas versões Essência Absolute, o visual tem linhas elegantes e sofisticadas. Os novos para-choques ganharam um novo elemento estético em V-cromado que envolve a parte frontal e realça os faróis de neblina, aumentando a sensação de tamanho do modelo. As novas grades frontais com barras horizontais cromadas dão ainda mais requinte. A traseira está em harmonia com as modificações. O para-choque traseiro ganhou um novo desenho e a tampa do porta-malas foi totalmente reformulada e incorpora o porta-placa. Ela também destaca a grafia Línea, localizada no novo puxador cromado da tampa, agregando mais luxo ao visual do carro. A esportividade é reforçada com as novas rodas de aros 16 para a versão Essence e 17 para a Absolute, ambas com desenhos exclusivos. Caso o consumidor queira, também pode equipar a versão de entrada com as rodas de maior diâmetro como opcional. Conforto e prazer de dirigir sempre foram prioridades para o Fiat Línea. Para 2015, o modelo sofreu profundas mudanças no seu habitáculo. O interior está com conceitos mais modernos, materiais exclusivos e requinte em cada detalhe, independente da versão. O painel frontal é inteiramente novo e chega com três opções de acabamento, todas combinando com os painéis das portas e maçanetas. Com o novo desenho, o console central reúne porta-objeto em formato de rede na lateral, apoia braço com porta-objeto e saída do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro, além de porta-copos e tomada 12 volts. O novo quadro de instrumentos tem serigrafia e iluminação exclusiva. Os comandos internos de vidros elétricos e ar-condicionado trazem iluminação branca, favorecendo a visualização da instrumentação. Muitas são as novidades do Línea 2015. Entre elas está o sistema Welcome Moving, que faz com que toda vez que a chave de ignição seja acionada, os ponteiros marcadores realizem um movimento que checa se todos estão funcionando adequadamente e também dá uma saudação ao motorista. O novo sistema de áudio que vem integrado ao painel tem design mais moderno e funcional. Entre as novidades, a interação do Blue & Me, apresentando as informações de mídia no display. Melhoria na qualidade do amplificador de áudio do rádio, permitindo um ganho de potência com menor distorção e sonorização dedicada, que otimiza o sistema de áudio do veículo. Entre as muitas tecnologias disponíveis no Línea 2015 estão Sinalização de Frenagem de Emergência ESS, que alerta por meio de um acionamento intermitente das luzes indicadoras de direção à frenagem brusca, regulagem elétrica dos faróis, sensor de estacionamento com visualizador gráfico no quadro de instrumentos, Line Change que auxilia na visualização do veículo na troca de faixas, travamento centralizado das portas, entre outros itens. Sob o capô no novo Fiat Línea está o já conhecido motor bicombustível 1.8 16 válvulas da família eTorque, que concilia desempenho, economia, baixos níveis de emissões e ruídos. A versão Absolut é equipada de série com câmbio Dual Logic Plus, mais a alavanca de seleção às marchas tipo borboleta no volante. O mesmo sistema pode ser incorporado na versão Essence como opcional. Com todas essas novidades, o Línea 2015 chega nas concessionárias da Fiat em 6 tonalidades, garantia de 3 anos sem limite de quilometragem e assistência 24 horas com o Fiat. Música Música Música